Música Eu vejo minha palma de você Você vai voltar Vai querer ser um canto pra viver Vai querer ficar Pra aprender seu amor Pra ser feliz e meu amor Você vai Volta pra mim Vai querer ficar Eu vou ser feliz Tchulica, chulica, chulica Não viva de corra Tchulica, chulica De imaginação e fez Eu sou a minha mãe Tchulica, chulica, chulica Sonha de viver De viver feliz Descentei o ponto que você mais quis Me deixou sofrer demais, mas aprendi E o meu erro foi verdade, mas sim Mas não sei se você foi me perdendo Eu vejo minha voz, eu sou por você Você vai voltar E essa cara de medo E essa cara de medo Vai querer ficar Pra viver o amor E você é feliz Quando você vai voltar Vai querer sair pra viver o seu amor Vai querer ficar Pra viver o amor E você é feliz Você é feliz Obrigado, obrigado, obrigado E essa cara de medo E essa cara de medo E essa cara de medo Estou batendo palma da boa E faz a cara de medo